Pessoal, esse é o nosso décimo segundo episódio do Paddle World Cuts, número 12, o que é um bom sinal, porém ainda faltam vários episódios para a gente conseguir acabar o nosso tutorial de jogo com a Godot Engine, porque tem muitas funcionalidades aí dentro e esse é só um tutorial básico para a gente fazer um jogo e depois a gente vai fazer outros jogos, tá bom? Combinado? Então vamos que vamos que eu tô matutando aqui como que eu vou resolver para terminar esse jogo aqui da forma mais rápida e simples possível e não se esqueça de assistir os outros episódios todos do Paddle World Cuts que falam de edição de vídeo, ilustração digital, gravação, Linux, software livres em geral, tudo muito legal e feito com muito carinho Bom, vamos nessa Sou rebelde porque quero ver mudança Sou rebelde porque sinto esperança Estamos aqui na nossa Godot Engine de novo, temos um timer, um retângulo e ok Temos aqui nas nossas cenas a esteira, os resíduos e vamos tocar isso para ver como que tá Olha só, estou tendo uma ideia aqui, vamos abrir a esteira rapidamente, vamos pegar esse objetinho aqui e duplicar ele apertando Ctrl D ou posso clicar aqui também e duplicar e aí eu vou fazer o que? Vou puxar ele mais para baixo aqui, acho que vai ficar legal Vamos dar um play aqui para ver o que que acontece É, não ficou boa essa distância não, mas a gente colocar ela mais para baixo aqui, então vai ficar legal Vamos ver Ficou, ó, grande porcaria isso Então, um pouco mais aqui Olha, quase deu a distância certa Ah, mas aí, aí dá caca, aí dá caca É melhor botar ela lá em cima, ó Mais ou menos essa distância aqui Mas vai ficar bom Um pouquinho mais para baixo, né Vai aqui Vai aqui Talvez um pouquinho mais para baixo Vamos ver agora Aí, ó, ficou bem interessante Gostei desse resultado, gente Agora tá parecendo uma esteira Real, hein Muito bom Mas o que tá acontecendo aqui Essa esteira Ela tá Ela vai e vai e vai até o fim Então, quando a gente chegar lá Agora Okay, ó se se if . for maior ou igual a Seiscentos e Oitenta os dois pontos que vai acontecer o goador e o object caramba minha internet vai deixar a gente na mão pode escolher outra forma de de conseguir ajuda ajuda pesquisa ajuda o jex de let no rick que o que o de let e o que o que o que o filho e se garante bom dar um aqui vamos maximizar esse negócio e ver se essas linhas vão sumir hora de chegar lá embaixo o rapaz não é que deu certo botar um pouquinho mais pra frente porque vai pra baixo é 70 só pra não apagar antes de acabar a tela perfeito gente coisa linda coisa linda tá bom também os objetos também tendo pulado e nunca mais né mas daqui depois a gente foi tá todos eles só e se posicion que eu fui eles vão embora e já era e assim a gente não vai tumultuar o nosso jogo com milhões de objetos ocupando a nossa memória isso daqui a gente vai pegar vou copiar aqui ó vamos pra nossa nosso resíduo e vamos botar aqui também aqui na nossa saída e posicion ponto x maior que menos 40 tá bom eu não 50 né pronto que aí eu já tem 48 de largura e é que a gente dá mais um tab não deu certo tem um erro aqui indentation e detente é aqui ó porque isso aqui tem que tá aqui isso aqui é porque isso aqui não tá dentro disso daqui tá vendo daqui a tá dentro da função saída isso está dando a função saída isso também vamos testar agora aqui se quando nossos objetos chegarem ali pra fora eles vão sumir automaticamente terá terá todo mundo sendo deletado maravilhosamente perfeito já resolvemos um problema que a gente não tinha nem pensado ainda que existia tá agora a gente tem que pensar aqui como a gente vai fazer um negócio de clicar no objeto no lugar certo então nós temos aqui vão abrir um resíduo deu um resíduo abre um resíduo aqui que eu quero ver temos aqui as um dois três quatro cinco seis a gente vai dividir a tela em seis a vamos criar aqui então onde por reciclo esse colo é correct vamos duplicar ele e vamos fazer a primeira cor que vai ser aí o tamanho dele aqui ó margem aqui ó muda embaixo o bolo vai ser 640 dividido por seis categorias pronto 106 é o tamanho a largura vai ser 360 e left zero ok e a cor desse daqui vai ser a primeira cor que vai ser a preto primeira coisa que sai do nosso lixo vai ser tá jogando aqui para baixo da nossa esteira né eita e pronto vamos duplicar ele a arrastar segurando o shift é não viu com e aí 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 bonito né tá agora a gente vai no nosso resíduo e vai criar aqui um botão em cima do nosso resíduo botão o botão o botão em cima do botão que que é isso gente o novo gradiente o que é o tamanho que ficou esse negócio que você tá doido e aí o botão aqui em cima certinho na nossa o nosso objeto aqui e aí seu touchscreen botão e vai mandar um sinal quando ele for pressionado e vai avisar os resíduos aqui aqui a gente vai fazer uma outra coisa também vão deixar esse bar tipo ligado agora tanto faz deixa orgânico mesmo não tem problema a gente pode deixar vazio também eu deixei isso aqui animation igual classe range nao isso aqui a gente vai mudar aqui ó o que nós vamos fazer temos um tipo agora o tipo agora vai ser igual a classe ctrl x e a animation vai ser igual ao tipo por que isso porque agora a gente tem um tipo que vai ser definido aqui dentro do red e aqui a gente vai achar esse tipo isso tipo até uma coisa que vamos se vamos ensinar que agora o cliente tipo ok vamos dar um play cadê os print só funciona para montar o touchscreen eu acho que só vai funcionar no touchscreen se não ele mostraria aqui já o que está acontecendo mas a gente pode criar também um esse botão aqui ele vai ser aqui ó o gradiente gradiente novo gradiente esse gradiente essa cor preta vai ser aqui com o alfa que está transparente eita parece uma pizza você viu só e o branco também vai ser o alfa aqui transparente é certo então vim aqui adicionei um botão simples clique clique criei tá aqui o meu botão bota posicionei vai funcionar é a pizza o estilo dele a gente vai mudar depois a gente pode modular ele aqui ó e deixei transparente ó é muito fácilmente esse botão vai mandar um o resto um sinal para resíduos para fazer três vezes é fazer um print é bem rápido né vamos ver o que vê a o papel flor e não é lixo né orgânico é a tá Ó, if o tipo é igual a lixo, pra verificar se é igual, você tem que fazer dois iguais. Igual a lixo, vai fazer print lixo. Se não for lixo, ele não vai printar, certo? Eu tô pensando em fazer uma outra variável aqui, pra fazer essa saída, não ser chamada aqui na posição. Ah, vamos fazer aqui ó, var, click, igual, ah, false. Clique não, vamos por aqui, selecionado. Então se o resíduo for selecionado, se ele não for selecionado, então vamos por aqui ó. Então ele não vai mudar de posição aqui. If resíduo, if selecionado, igual, false, ele vai continuar, opa, if selecionado, igual, igual, pra comparação, pra verificar. Porque se você pôr um igual só, é definindo a posição, aqui se define, aqui você compara. Então tá, se for falso, ele vai continuar descendo. Se for verdadeiro, ele vai mudar pra saída. Então, o que vai acontecer? Todos eles vão descer. Clico não acontece, ó, só o lixo, tá fazendo aqui. Então, tá. Então quando o botão é selecionado, se o tipo for lixo, e eu vou pôr mais um if aqui. If position.y, que é a primeira faixa ali, né, é menor que 106, selecionado, selecionado, igual, true. Vai virar verdadeiro selecionado. Então vamos ver se a gente pega um lixo aqui, saindo aqui em cima. O que que é lixo? Não, não. Esse é lixo. Ah, deu certo, ó. Tá vendo? Esse não é lixo, esse é lixo. Esse é lixo. Esse não é lixo. Não é lixo, não é lixo, não é lixo, não é lixo. Não é lixo, não é lixo, não é lixo, não. Lixo. Não, lixo, lixo, lixo. Não é lixo, não é lixo. Não é lixo. Perfeito, tá dando certo. Então, tá. Agora... Opa! Caiu aqueles papelzinhos. É? Sim. Caiu aqueles negócios. Vou até... Vou retirar. Orgânico? E if position quanto y for maior do que qual que é a posição dele? Ah... Cento e... duzentos e doze... duzentos e doze... e... and position position ponto y menor do que duzentos e doze mais cento e seis... trezentos e dezoito. Então, selecionada também é two. Vamos testar agora... se... a posição for maior que duzentos e doze ou menor que treze... e... e... menor que trezentos e dezoito... o que que é orgânico aqui? Flor... Flor orgânico. Aqui no orgânico é marrom. Vamos olhando... aí marrom aqui ó. Tá vendo? A manucinha sai aqui... a flor sai aqui... o cocô já tinha que ter saído. Tá vendo? Show de bola, né gente? Então tá. Vamos fazer o próximo. Vou até copiar isso daqui ó. copiar, colar... o que que eu fiz duas vezes aqui? Copiar mais três vezes daqui agora. Cola... cola... então tá. O... o... metal... metal é... maior... que cento e seis... não... não... troca aqui. vou aumentar o que é o próximo né? Metal... maior que cento e seis... e... menor que cento e seis vezes dois. pode fazer sim eu também ó... cento e seis vezes dois... aqui você pode fazer... maior que... cento e seis... vezes... três vezes dois e aqui pode fazer 106 vezes 3 6 vezes 3 né aqui orgânico não aqui é próximo é o próximo o azul é papel o metal orgânico e papel papel é 16.3 o papel 106.3 106 vezes vezes 3 106 vezes 106 vezes 4 6 vezes 4 é que a gente faz o papel vidro vidro depois isso é um dois três quatro cinco 106 vezes 5 6 vezes 5 e o último que é o gente que droga 1 2 3 4 5 6 lógico plástico 106 vezes 5 e 106 vezes 6 que a sexta faixa vamos ver se o nosso jogo tá pronto é um papel papel é azul papel azul e a florzinha já foi já perdi tudo papel papel a não gente é muito difícil de jogo metal a droga papel e cocô a não a não a plástico e metal 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 esse é plástico esse metal esse metal esse é papel não papel aqui no azul aí eu perdi gente esse é o jogo mais difícil do todo mundo eu fiz um jogo muito bom mas ficou muito difícil eu não sei jogar aqui no verde verde plástico não é tá é banana orgânico vermelho é eu esqueci que é vermelho filho vermelho é plástico vermelho é plástico obrigado obrigado verde 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 o que é vidro o nosso jogo tá ficando muito legal mas tem alguns probleminhas é eu não botei o vidro o rendy range ele tá de 0 a 5 só que ele pega o valor de 0 a 4 e nunca pega o valor 5 então vidro não tá vindo então temos que arrumar isso tem outras coisas eu vou deixar os itens um pouco coloridos eu vou fazer um modulate nele no próximo episódio tá bom então até mais pessoal senão vai ficar doideira esse negócio aqui e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri